Preservar o cerrado hoje é colocar alimento na mesa do cerrado, porque se destruir o cerrado, a gente vai fazer o que? A gente coleta semente, é cerrado. Então se ele não estiver lá, o que a gente vai fazer? O nosso cerrado, ele está ali para nós, ele nos proporciona vida, ele proporciona saúde, saúde mental, saúde física, porque hoje eu não considero que a gente tenha a saúde que a gente tinha lá atrás, porque a gente não conseguiu consumir tanto, né? A gente não conseguiu tanta coisa, né? Porque hoje em dia a condição está a ter uma água. Então se a gente não preservar, então não vai existir. Não vai existir cerrado, eu acho que não vai existir nenhum, porque como é que se não preservar nada que tem aqui, como é que vai existir? Como que todos vão sobreviver? Não é só a gente que vier no cerrado, a gente também preservar ele para outras pessoas. Tchau, tchau.